Eu ali vim rocha de vitória conquista para todo o Brasil Toque, toque, toque Abre a porta logo que eu quero entrar Não adianta se esconder, o tigrão vai te pegar Se o seu tigrão gostou só precisa relaxar É na hora do infanto E eu vou dizer Toma, toma Então toma Em cima e embaixo Agora Toma, toma, toma Então toma Em cima e embaixo E pega na porta Joga na sala Volta no quarto e toma Pega na porta Joga na sala Volta aqui, volta aqui Toma Pega na porta Joga na sala